Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um episódio do Dolas, eu sou Marcelo, tô aqui com o Andres e hoje a gente tá aqui pra falar do quinto episódio de UPU, que o nome é Malvadinha, Verginha e de Calça Apertadinha. Melhor nome de todos. Melhor nome de todos, já começa aí, já começa. Já tá o tom que vai ser o episódio, então, bora lá, bora falar desse episódio. Bora! Bom, vamos lá. Então, vocês estão percebendo, né, diferentemente dos outros vídeos que eu fiz com o Alan, hoje o Andres tá aqui pela primeira vez pra falar de UPU. Então, Andres, eu queria que você desse o seu panorama aí, bem rápido. O que você tá achando da série até agora e o que você achou desse episódio? Certo. Panorama geral da série. Série engraçadinha, certo? Pô, é nada impressionante, nem nada desmoralizante. Tem coisinhas legais, tem coisas que são porre e... É uma série que funciona, assim, semanalmente, assim, pra... Pô, meu Deus, eu tô fazendo nada, vou assistir o episódio de UPU. Entendi. E sobre esse episódio? Esse episódio eu achei um dos mais sem gracinha até agora. Mas tem seus altos e baixos também, como tudo na série. Ela não é uma série muito consistente. Nossa, aí eu já discordo 100% do filmatão. Eu acho que ela... A graça na série, ela vem de coisas muito bobinhas. E isso não é ruim, tá? Tem coisas bobinas que são legais. Mas não funciona o tempo todo, eu não sei dizer. Não tá me pegando tanto, entendeu? É, cara, eu não sei. Eu acho, assim, eu discordo daquela fala. Porque, pra mim, é a série mais consistente da Marvel. Porque todo episódio tá na mesma vibe. A gente tá falando disso aqui na... Junto com o Alan, todo episódio a gente tá falando disso. Por exemplo, Miss Marvel começou muito bem. Teve o melhor primeiro episódio, tal. Depois... Wandavision, que é uma série boa, uma série legal. Né, começou ali naquela parada de sitcoms e tal. Depois já teve uns episódios mostrando a espada lá. Não sei o quê, papapá. Então, mudou também. É. Então, sei lá, todas as séries ficam meio que nisso, né? Tem um episódio, às vezes, bom. Outro episódio, péssimo. Aí, outro ruim. Aí, ele fica nessa. Então, você tá falando que essa é consistente na mediocridade. Não, mas aí mediocridade é uma palavra muito feia. Não é, cara. A mediocridade é o mediano. É o... É o supra-sumo do... Mas por que mediano? Por que a série é mediana pra você? Porque ela... Ela é pra ser uma série de comédia, mas ela não é tão engraçada. Eu acho ela super engraçada. É, que em coisas engraçadas é muito relativo. E, pra mim, ela é... Tá na média, entendeu? Tem coisas que são engraçadinhas, mas nem tanto. Tem coisas que tem uma ação maneirinha, mas nem tanto. Tem diálogos legais, mas nem tanto. Tem efeitos visuais bons em algumas partes, mas nem tanto. Entendeu? Tudo é legal, mas nem tanto. É, assim... Eu acho que, tipo... Ela... Tá fazendo muito bem o que ela se propõe assim. Que é justamente o que a Jennifer fala lá no primeiro episódio. Ó, eu sei que você quer ver o Wong, você vai ver o Demolidor aqui, você vai ver não sei o quê. Mas aqui é a série, sitcom de advogado, e é isso que vai ser. Ela tá sendo isso. Toda semana tá tendo o caso da semana ali. Que é sempre um caso mais maluco do que o outro. E, enfim... Eu tô curtindo, cara. Eu tô curtindo. Eu acho que não é, porra... A melhor comédia que eu já vi na vida. Mas... Não sei. Medíocre. Eu acho que ela tá fazendo muito bem aquelas propostas. É, ela se propõe a ser uma série média. E ela faz isso muito bem. Mas média? Em que sentido? É isso que não... Ela é média no sentido de que... Ela vai ser uma série que todo mundo vai falar... Ah, She-Hulk, verdade. Essa série existiu. Foi legal de ver, assim, e tal. Não vai ser uma série que as pessoas vão falar... Caralho, She-Hulk, porra. Em questão de importância, você diz. Isso. E também não vai ser aquela série que as pessoas vão falar... Nossa, She-Hulk, que lixo. Meu Deus, tu queres isso na minha frente, entendeu? Ela não tá em nenhum desses dois extremos. Ela tá andando aqui, assim, ó. Não, ok. Em questão de importância, eu concordo. Mas se você fala que a série é medíocre em questão de qualidade, eu já não concordo. Porque eu acho que ela tá fazendo exatamente o que ela quer fazer. Entendeu? Mas o exatamente que ela quer fazer não necessariamente é algo bom. Ah, mas aí... Aí é simplesmente opinião, não tem... É, sim, mas, por exemplo, se você tem... Vamos lá, se a sua meta... Sua meta é tirar sete na faculdade. E você sempre tira sete. Você tá, porra, batendo sua meta como um Deus. Mas você não tá tirando dez. Mas às vezes tem um outro cara que ele tirou um dez, mas ele tirou vários quatro. Que é o exemplo que a gente tava dando das outras séries. Então, se você comparar... Essa aqui tá bem melhor. Não, sim. É o que eu tô falando. É que você se apegou ao meu medíocre. Tá bom, tá bom. Eu não gosto da palavra, mas tudo bem. É, então vamos falar sobre o episódio, né? Depois dessa várias... Extensa discussão aí. Sobre a série. Sobre o episódio em si. Então, o que acontece? Ela tá no caso ali com a Titânia. Jamela Jamil. E ela fez The Good Place. Que é uma série bem legal aí. Eu assisti o comecinho e tal. Não consegui ver tudo. Talvez eu veja o resto depois. Mas ela tem esse timing aí pra... Pra comédia. Muito legal aí. É, é. The Good Place é outra série... Toda média. Eu vi a primeira temporada. Certo? Porque o João falou que era muito legal. Se loqueia outras pessoas. Falava que era legal. O João já apareceu aqui no canal. Vejam o vídeo que ele fez aqui com o Marcelo de Euforia. Sobre o Emmy. Tudo mais. Ótimos vídeos. E... É uma série que se... Também não se propõe a muita coisa. É isso. É isso. É isso. Eu gosto. Eu gosto da série. Acho que a personagem tá... Tá muito bem encaixada aqui em Shihuk. Porque ela é uma... Ela é uma Kardashian, né? Ela é uma Kardashian. É uma louca. E esse episódio a gente tá dividido em dois núcleos praticamente, né? Que é o núcleo da Shihuk lutando ali pelos seus direitos de imagem, de nome e tudo mais. E a... A auxiliar dela lá querendo arranjar a roupa pra ela. A turma é uma louca até agora. Mais do que lutar contra demônios, na minha opinião. É... Caçar um estilista de super-heróis. É isso. E a gente tava até discutindo aqui no... No off. É... Mas o que que você achou sobre essa parada do... Do estilista, tá ligado? Cara, eu achei... Esquisito, assim. Tá ligado? Porque ele fala lá... Ah, eu só trabalho com os mais bravos, os mais bravos, entendeu? Mais quente. Minhas recomendações do LinkedIn estão estouradas, entendeu? E... Tá, quem são essas pessoas? Que super-herói que se envolveu com esse cidadão, sabe? Eu acho que a gente não tem a menor ideia. Tirando a referência que tem clara no episódio. É, eu acho que isso aí é aquele arquivo de confidencialidade entre cliente e empresa. Ele não pode sair falando o que ele trabalhou, entendeu? Mas eu acho que é super justo você ter um estilista de super-heróis no mundo ali do... Porque simplesmente não existe mais o Tony Stark pra fazer roupa pra todo mundo. Igual antes. Não... O Shuri também não vai fazer roupa pra todo mundo. Então, assim. Tem que ter ali um estilista. A partir do momento que a gente sabe que tem esse... Esse super-herói B, né? Super-herói, super-vilões B. Que é o que Shihouk tá mostrando agora. A própria Titânia. É uma maluca ali com poderes também. Então, cara. Tá certo aí. Tem que ter o estilista dos heróis. Tem que ter o seguro dos heróis. Tem que ter um monte de coisa aí. E é legal a Shihouk tá mostrando isso aí. É um sub-mundo ali dos super-heróis que pode ser divertido. Pode ser que a gente tenha referências legais no futuro, né? Mas a princípio foi meio aquém, assim, sabe? Não surgiu grandes impactos, assim. Até achei esquisito a referência... Posso falar da referência já? Punch? Que ele tá fazendo o uniforme do Daredevil, né? Do Demolidor. Sério? O Demolidor vai ir num estilista todo pimposo pra fazer a roupa dele, sabe? Não vai ir num monge sei lá o quê que é treinado em mil artes de fazer a roupa mais lendária de todos os tempos. Bom, que no Demolidor ele ia lá fazer a roupa com o mesmo cara que fazia as roupas do Rei do Crime, né? E era o cara ali no subúrbio ali, todo escondido e tal. Conforme os super-heróis foram crescendo, essa demanda foi aumentando também. O cara não dava conta. O cara não dava conta. Inclusive, eu acho que o cara tenta matar o Demolidor depois, não sei o quê. Dá uma merda. Então, assim, o Demolidor perdeu o fornecedor dele. Tinha que ir atrás de outro. É isso. Justo, justo. E teve um rebranding também, né? É verdade. É verdade, olha aí. O Demolidor passou por um rebranded. E é isso. Essa é a tour, né? Em busca da roupa. A princípio eles conseguem a roupa. Eu não lembro agora no episódio se eles mostram a roupa conseguida. Não, eles não mostram. Não mostram, né? Eles não mostram. Só fica com ela, nossa, que legal, gostei bastante e tudo mais, né? Dentro do provador. Mas você tem um spoiler aí? Não, não, nem spoiler. Mas eu creio que ela vai ter um terninho, né? Que é o que ela precisa pra ser advogada. Porque ela, inclusive, mostra pra ele, né? Que quando ela tá com aquele ternão que a Shihuki usa. Quando ela fica a Jayzinha ali no ternão. No meio do ternão. Mas eu acho que ela vai ter uma roupa, assim, social, né? Que estica ali, que se adapta a ambos os corpos. E ela vai ter também a roupa da Shihuki. Que a gente já viu no trailer. É a roupa de ação. Eu acho que as duas roupas ali o cara já... Porque, inclusive, ele fala. Ah, eu fiz uma coisinha a mais. Uma coisa indiferenciada. Ele fala um negócio desse. Sim. Então eu acho que é... É essa roupa aí. Mas, cara, eu queria só... Precisa dizer mais um ponto rapidinho. Porque é sobre os Avengers, tá? Que é o... A falsificação dos Vingadores. Entendeu? Que tem o Hulk de bigode. Tem o Thor ruivo com uma pá. Não é um martelo. Entendeu? E é isso, cara. Eu achei sensacional os Avengers. Só isso que eu queria. Pode começar já a vender produtos licenciados a Avengers aí. Porra, a falsificação é genial. Não, a gente vai colocar na série. O negócio falsificado dos Vingadores. E o povo, quando sair assim, o povo vai comprar o negócio falsificado. Como o original. Como o original, exatamente. Porra, é sensacional. Sensacional. E eu compro. Pode mandar aí o link do Vingadores que eu compro. E voltando, né? Pro caso da semana, né? Que é o caso dela com a Titânia. A gente tem a resolução ali, né? Ainda tentando reavir o nome dela. A partir do que teve no episódio passado. Que foi o Tinder. O Tinder da Shihuk. Que ela conseguiu ali as testemunhas, os materiais dela. Que foi só os esquisitos que ela saiu. E o médico bombado. Que parece que saiu de Grey's Anatomy. E depois tomou anabolizantes. Nossa, ele é muito Grey's Anatomy. Total. E aí ela fica sentida e tudo mais, né? Porque ela... Pô, os caras gostam da... E aí vem de novo aquele lance do outro episódio. Tipo, gostarem mais da Shihuk do que da dela mesmo. Ela começa a sentir essa crise de identidade. E... Isso é interessante. Isso eu achei legal. É legal, é legal. E um comentário que eu queria fazer sobre esses vídeos aí. Tem aquele outro espírito. Que no date que eles foram. Ele ficou perguntando das habilidades dela. Do sangue dela. Da pele impenetável dela. E não sei o que. E assim, até ali era só um esquisito. Mas nesse episódio. A gente viu que ele era um esquisito com dinheiro. Porque ele tá contratando a mesma advogada da... Que a Jennifer tá usando. É... E aí você lembra que em outro episódio. Teve o grupinho lá da... Da demolição. Aqueles... Sim. Milõezinhos esquisitos. Que eles tentaram tirar o sangue dela. Pegar o DNA dela. Isso. Então... Será que esse esquisito de alguma forma tem alguma coisa a ver? A gente vai ver isso mais pra frente que ele... Com certeza. Com certeza, né? Eu também acho. Com certeza. Tá faltando alguma coisa disso. Com certeza vai ter o maluco que tá perseguindo ela. Pra ter um motivo de ter uma grande luta. Uma coisa assim. Mais pro final. É isso. Concordo. E... Ela consegue, né? Depois do testemunho da galera. Reavir o nome dela. E vai pro barzinho com a advogada. Elas tem um papinho lá. Dão muita coisa. E... Acabou o episódio. Né? Foi bem tranquilo. Não teve muita coisa. É isso aí. Esse episódio... De todos agora é o único que não tem pós-creds. É. Fiquei esperando pós-creds. Não teve nada. Tá meio que no final mesmo. Que é a roupa do Demolidor ali sendo feita. E é isso. Só uma outra referência. Nos pós-creds. Aparece o amigo ali da Jim. Que ele tava colecionando os tênis. Do Homem de Ferro lá. Não sei o que. Ah, é verdade. Vizinhozinhos disso. E ele tem várias referências ali no tênis. Tênis do Coisa. Do Ciclope. Do Cavaleiro da Lua. Do Deadpool. Tem um monte de tênis ali. Pois é. Então ele já tá no futuro já, né? É, tipo isso, né? Tipo isso. Então foi um episódio de Divertideco. Como eu falei. Então deixa o seu like. Se inscreve no canal. Compartilha com seus amigos. Deixa um comentário. Falando se você acha legal. Se você tá achando da série. Segue a gente nos agregadores de podcast também. Tem Spotify, Deezer e tudo mais. Tudo certinho. Um forte abraço. Falou. Valeu. 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 Legenda por Sônia Ruberti